Música Peço tanto a Deus para me esquecer Só te perdi, me lembro Minha linda flor, meu, já se merecerá Sem mais beijos serão teus E você é ligada a mim Estou indo volta atrás Mas tu me pega onde está sempre Só te esperando sim, eu não vou jamais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim Amado e tudo acontecer Sem mais beijos serão teus E o tempo é de existir em mim Música